Ei, Gorilado. Fala, Esquiloide. Não, Gorilado. Eu troquei de nome. Qual nome? Zé do Jacaré. Mas voltando ao assunto, bora a guerra de mim. Boa. Se vocês jogarem, vou banir vocês. Se a gente te convidar. Compreensível. Tenha um ótimo dia. Posso participar. Quem é você? O Ban Machine. Faz quanto tempo que ninguém entra no meu jogo que eu virei borraceiro. Bora jogar. Eu começo. Agora sou eu. Agora sou eu. Agora sou eu. Eu ganhei. Por quê? Pois eu sou o administrador. Compreensível. Tenha um ótimo dia. Galera, tem um bicho na minha casa. Que bicho. Corre daí. Já taquei fogo na casa. Onde você vai morar? Fica tranquilo. Tenha uma casa sobrando. Você é rico. Se administrador paga muito bem. Compreensível. Tenha um ótimo dia. Também quero uma casa. Então vai trabalhar.